Olha, a Petrobras anunciou que a partir de amanhã o litro da gasolina ficará 13 centavos mais barato nas refinarias. Esta poderia até ser uma boa notícia. O detalhe é que também amanhã, apesar da redução no litro, vem no mesmo dia a cobrança dos impostos federais, que voltará a ser cobrada no país. E aí, quanto é que se vai ficar custando o preço do litro do combustível, da gasolina, do etanol, do diesel, aqui em Maceió? Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que vai explicar para a gente, inclusive o governo federal confirmou agora há pouco de quanto vai ser esse aumento, mas a verdade é que vai ter, de um lado, assopra, do outro, dá aquela mordida, aquele morde-assopra. Explica para a gente, Beatriz Lacerda. Você definiu muito bem, viu? É um jogo de morde-assopra. É uma expressão ótima para entender o que está acontecendo no governo. Na segunda-feira, a Petrobras se adiantou, dizendo que ia dar um desconto da gasolina, do litro da gasolina e também do diesel, que saía para as distribuidoras. Como você acabou de dizer, o litro da gasolina que sai da Petrobras para a distribuidora vai ter aí um desconto de 13 centavos, enquanto no diesel é de 8 centavos. E aí a gente deveria ter esse resultado aqui na bomba também, com combustível um pouquinho mais em conta. Só que ontem, perdão, hoje, na terça-feira, o governo disse, é, a gente deu desconto na gasolina e no diesel, mas a gente vai voltar a cobrar o imposto federal, PIS e COFINS, que vão incidir sobre a gasolina, sobre o etanol. O diesel não vai ter taxação de imposto PIS e COFINS até o final do ano. Não vai taxar ainda o diesel, mas vai voltar a taxar, sim, a gasolina e o etanol. Aí a gente convidou o Renan Laurentino para saber qual é o balanço aí dessa conta, né? Favorável ou não para o consumidor. Também o ministro Fernando Haddad já deu mais ou menos uma média do preço final de aumento no litro da gasolina, que seria de 34 centavos, finalmente, né? Tirando aí a diferença do desconto da Petrobras com a incidência dos impostos do governo federal, Renan. Isso mesmo. E lembrando também que cada posto tem o seu custo de manutenção ali da prestação de serviço. Então, de certo modo, essa gasolina, claro, aumenta. Tivemos uma alegria que dia 1º de maio aumenta o salário a 1.320. Só que quando essa discussão de preço da gasolina aumenta, sempre desperta essa discussão toda em todos nós consumidores. É sempre preocupante, porque estamos ainda num processo de inflação de preço, se seja básica, cara, endividamento do brasileiro está elevado. Então, tudo isso é pauta de discussão. Agora, a gente também tem que lembrar que essa desoneração aconteceu a partir de julho de 2022 e tinha data marcada para terminar, que seria 31 de dezembro de 2022. Virou o ano, novo governo, estendeu até hoje. E havia uma especulação grande se vai estender mais um pouco ou não. Acabou decidindo que ele precisa cobrir esse déficit fiscal. A ideia é que tenha mais ou menos R$ 29 bilhões ao ano de arrecadação para diminuir, mais uma vez falando, o déficit e tentar equilibrar as contas do governo. Bom, nesse modo, o consumidor vai ficar um pouco penalizado. Isso é um fato, porque a gasolina aumentando, outras questões. O Brasil é um país de modal rodoviário e é abrangente. Então, isso acaba chegando a uns preços e algumas elevações para nós, consumidores. O consumidor vai esperar agora a gasolina um pouquinho mais cara, a partir de amanhã já, dia 1º de março, e também do etanol. Isso, gasolina e etanol, gás de cozinha e diesel, como você bem colocou, continuam com, não a cobrança, mas o veículo lá também. Então, isso afeta, por exemplo, os motoristas de aplicativo, que têm tanto a gasolina como o GNV. Isso pode impactar em alguns custos e alguma situação um pouco mais pesada para esse, em especial, esses consumidores. O governo tentou segurar, não foi, Renan, de todo jeito, esse aumento aí do preço do combustível. Não teve como barrar a taxação desses impostos, PIS, COFINS, porque eles são fundamentais para recompor também a receita do governo federal. Mas aí, a Petrobras se adiantou um pouquinho e falou, então vamos dar um descontinho mais aqui na fonte, né? Justamente, é uma ordem clássica da economia. As instâncias, município, estado e governo federal, precisam da arrecadação desses impostos para ter sua receita e elevar. Bom, ela, como foi dito aqui, um morde-a-sopra, muito bem colocado, e a tendência também é que essa recobrança, essa reoneração do imposto, ela seja gradativa. Talvez não seja já o 11,5% do PIS e COFINS. Ele venha gradativamente. A discussão também é que o próprio partido queria que ficasse, que mantivesse, mas a equipe econômica foi taxativa dentro dessa ótica do déficit e aí acabou ficando. E aí a dica para o consumidor é? Olha, a dica para o consumidor é sempre usar o veículo racionalmente, tentar usar menos o cartão de crédito, porque a gente sabe que quando você vai abastecer com o cartão de crédito, o preço do combustível fica mais elevado. Uma dica bacana são aqueles aplicativos das bandeiras, né? Quando você usa esses aplicativos para abastecer o seu veículo, tem uns descontos consideráveis. Tentar ser mais racional com o uso do veículo, transporte público, aplicativo de mobilidade, e também acabam ganhando notoriedade num contexto de economizar. Planejamento sempre, né? Não tem como não falar sem ter planos, um planejamento estratégico bacana para a família, para todos, para economizar. Afinal, a gente ainda está num momento meio pesado para todos nós. Obrigada, viu, Renan Laurentino? E eu acrescentaria só o último item da lista, que poderia também ser o primeiro, que é a pesquisa, né? A pesquisa de preço. Então, às vezes, eu já parei num posto aí, Edson, para abastecer, achando que estava uma média que eu tinha visto nos postos anteriores. Quando a pessoa me falou o preço, eu fiquei assustada, sem entender por que ali estava tão caro. Claro que eu fui embora, né? Não abasteci naquele local porque achei injusto, não entendi por que estava cobrando tanto mais caro do que em outros postos. Então, o consumidor também tem que ter esse olhar, se esforçar um pouquinho, né? Para achar ali o melhor preço na sua rota e tomar outras medidas aí para economizar os centavos no bolso, que no final do mês fazem muita diferença, né, Edson?